Bom dia a todos, tudo bem? Michael na área aí, falando com vocês. Bom pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar de uma ferramenta e-mail marketing chamada Egoi para leigos, né? E é uma plataforma assim que você pode usar para capturar e-mail, várias coisas que você quiser e por aí vai. Na verdade, o que acontece? Hoje em dia a gente está numa era muito diferente, né? Que tudo hoje em dia é pela internet, né? A gente trabalha com marketing digital, que é tudo pela internet. Aí o que acontece? Quando você for criar um blog para iniciante, para avançado, você tem que ter um e-mail de captura de e-mails, logicamente, para você começar a desenvolver esse trabalho. Aí o que acontece? Aí você pensa comigo, como que eu vou começar a fazer um trabalho se eu não conheço nada de site, de blog, que sou iniciante, avançado? Aí o que acontece? Por isso que existe o treinamento do portal do curso do Wilkie Costa. Como que funciona? Tem um link abaixo, um site, que você pode entrar no site dele, que é o Wilkie Costa, né? O curso WL. Lá vai te dar todo o suporte para a captura de e-mails, né? Do ferramenta e-mail marketing, do Egoi para leigos. Como que funciona nisso? Isso. No portal do WL, lá tem o suporte, né? Você vai fazer um cadastro, que é uma coisa muito fácil de fazer, né? E aí você entra, faz o cadastro e vai ter o curso lá do Egoi para leigo grátis. Para quê? Para você aprender de passo a passo como que funciona essa ferramenta, logicamente, que para mim é uma das melhores que tem hoje na internet, gratuita. Por quê? Você vai começar, vai fazer o seu site, né? Logicamente, se você, por exemplo, está na plataforma começando para fazer o site WordPress, o que acontece? No portal do Wilkie Costa, o professor tem o quê? WordPress 2.0 para iniciantes. Lá você vai aprender como você entrar nesse mundo de marketing digital. Isso tudo, o suporte do Wilkie Costa, dá. Professor, você entra até para o WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas, né? Você provavelmente está começando, não entende no marketing digital, como funciona. Às vezes você quer saber, poxa, o que afiliados no site do professor também ensina como você trabalhar com isso? Eu indico para você, na internet hoje em dia, o portal do curso WL, treinamentos profissionais, do professor Wilkie, é assim, você vai, tudo que você tiver com dúvida, né? Desde, vamos supor, de HTML, que você não sabe o que é link, vamos supor, você não sabe nada de marketing digital, no site do professor Wilkie Costa, ele ensina passo a passo como você começar do básico e avançado. E detalhe, no Egoi para leigos, o que acontece? Você, vamos supor, começam, são separados por modos, vamos supor, você não sabe nada, você está iniciando agora. Lógico, se você for avançado, também tem o Egoi avançado, que você tem no site para você desenvolver uma ferramenta muito bacana. Eu comecei a usar o Egoi para leigos, andei na internet toda aí, a maioria não tinha, se eu entrar no YouTube, ninguém explica de uma forma passo a passo, né? E aí, quando eu fui no site do WL, do professor, o que acontece? Eu achei, assim, algo bacana de você desenvolver, né? Por exemplo, às vezes você, por exemplo, está com dúvida no plugin do Egoi para instalar, o que acontece? Essa ferramenta, para mim, ela é revolucionária, sabe? E aí é gratuita, e no suporte do Wilkie, ele te ensina como você faz passo a passo para desenvolver isso, tá? Eu quero, assim, dizer para vocês aí, que vale muito a pena entrar no curso do Wilkie para aprender não só de e-mail marketing, dessa ferramenta poderosa, ele ensina você passo a passo coisas que, às vezes, do iniciante, vai aprendendo. Você vai ver o vídeo, você volta e vai, e vai, e vai. Vai desenvolver um trabalho muito bacana. Eu indico para você o site do Wilkie, tá? Do professor. Você vai ter o link embaixo aí, né? No site do professor, você conversa com ele, ele prontamente vai conversar com você, tá bom? Eu deixo para vocês, boa sorte para vocês aí no marketing digital, e um grande abraço a você, professor. Obrigado por todas as aulas aí, que tem faltado para a gente que está entrando aí no marketing digital. Um grande abraço.